E atenção, a Polícia Militar divulgou o esquema de segurança para o São João de Campina Grande, que é o maior do mundo, né? Ele, Marcos Aurélio, conta pra gente. Feira, houve uma reunião de alinhamento no segundo BPM aqui na cidade de Campina Grande, referente às ações da Polícia Militar no tocante à edição do São João 2023. E nós vamos conversar com o Tenente Coronel Samarone, que vai nos trazer mais detalhes do que foi traçado nesta reunião. Pois, senhor comandante. Perfeitamente. Nós tivemos hoje uma reunião que teve basicamente dois objetivos, não só fazer, traçar alguns ajustes operacionais e logísticos para o evento do maior São João do mundo, né? Aqui de Campina Grande, mas também fazer avaliação de alguns resultados, né? Fechamos o quadro de mestre, o primeiro quadro de mestre deste ano, com excelentes resultados na redução dos homicídios na nossa gestão. Nós somos hoje a área integrada de segurança pública com um índice de CVLA abaixo de 10 homicídios para cada 100 mil e tivemos uma redução em números percentuais de 50%. Então, assim, muito proveitosa a reunião, muito importante para a gente avaliar esses resultados, fazer novas perspectivas para a gente poder avançar agora em 2023 na gestão da segurança pública aqui em Campina Grande. Sendo até mesmo uma referência para Paraíba. Referência. Nós temos no estado da Paraíba 24 áreas integradas de segurança pública. Campina Grande aqui concentra das 24 às duas áreas integradas de segurança pública com menor taxa de homicídio de todo o estado. É o segundo batalhão e o décimo batalhão. E eu gostaria também de enfatizar os outros órgãos operativos de segurança pública que fazem parte da área integrada de segurança pública. Exemplo, a Polícia Civil, o Corpo do Bombeiro, a Polícia Penal, enfim. Então, estamos de parabéns a todos os que fazem esse sistema de segurança e, como eu estou dizendo, como eu disse desde o início, a gente está tentando planejar para poder melhor trazer melhores resultados no segundo semestre. Para o São João do Campina Grande, qual será a novidade? São João do Campina Grande, estamos avaliando. As reuniões, elas já começaram há muito tempo. Inclusive, elas começam logo que termina o São João do ano passado. A gente ainda começa a reavaliar, a checar, a fazer novos planejamentos, apontar e diagnosticar quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Enfim, nós teremos algumas novidades, sim. Desde a nova formatação de alguma mudança estrutural que acontecerá pela por parte da empresa que ganhou o processo. E no tocante, a disposição de patrulhos, ação de tecnologia, drones, câmeras, enfim. A segurança pública vai trazer surpresas aí para o maior São João do mundo agora em junho, se Deus quiser. Muito bom mesmo, né? Segurança é fundamental em qualquer evento, né? Parabéns aí, né?